Professor, uma mensagem para os nossos espectadores, para que vamos assinar embaixo o que ela está falando. O que você poderia dizer mais alguma coisa em cima disso? Eu começaria dizendo que eu concordo plenamente com a fala dela e inicio pela questão do racismo. O racismo é uma doutrina científica. O racismo é criado pelo cientificismo do século XIX. O que você tem no escravismo colonial, anterior ao século XIX, você tem uma organização formada, ainda que é uma herança da Idade Média. Então, os indivíduos são desigualmente, eles são desiguais na sociedade por estamento. E aí, a fundamentação para a escravidão é teológica. Ela está embasada na religião. E a explicação, acho que muita gente já ouviu, mas acho que vale a pena dizer, que os negros eram filhos de Kahn e que Kahn foi excomungado, profetizado pelo pai. Então, tem uma série de explicações teológicas, além de que várias bulas papais legitimando a escravidão. Não dá para a gente aprofundar isso. Mas o que é fundamento é que, no século XIX, a partir da teoria das espécies do Darwin, em que vai isso ser transportado para as ciências sociais, em que surge o Darwinismo social, uma população, um país, um povo, ou mais um continente, corrigindo, vai ser desqualificado enquanto ser humano, enquanto pessoas. Vão ser ser humano de segunda categoria, ou talvez pior. E vai ser tratado em condições subhumanas. E vai ser tratado como mercadoria. Então, essa herança, essa mácula da escravidão, ela está presente na sociedade hoje, e de forma latente. Então, concordo plenamente com a Wanda, quando ela diz que o racismo brasileiro, ele existe. E ele está aí e está vivo. Só que o racismo brasileiro, ele é institucional. Então, ele está nas diversas práticas, inclusive nas brincadeiras de roda, nas cantigas, que ainda persistem na nossa sociedade. E as pessoas não percebem. Talvez, por isso, o nosso colega não tenha vivido essa experiência, porque talvez ele não tenha percebido. Mas, com toda certeza, se a gente ficar um pouquinho atento, a gente vai perceber. A gente percebe isso nos anúncios de emprego no jornal. A gente percebe isso em vários setores. No restaurante que não contrata o garçom negro. Você já viu o garçom negro? Não entra na Zona Supra com o garçom negro, gente. É uma profissão irregular, não é uma profissão de muita renda. Mas por que não tem garçom negro? Porque o dono do restaurante é racista? Não, porque os seus clientes não querem ser atendidos pelo negro. Então, ele não pode fazer isso. Não vai ter aquele entendimento. Então, esse é o racismo institucional. Ele está presente e a gente não percebe. Essa é uma questão fundamental. E uma outra coisa, 125 anos da Lei Áurea e 10 anos da 10.639. O que foi feito? E eu concordo. Os professores a nível secundário, a nível fundamental da escola básica, eles não estão preparados. Eles estão muito pouco preparados para ministrar a história da África. Mas como? Porque isso não foi ensinado na universidade. Nós estamos aprendendo isso agora. Então, muita coisa foi feita de 2003 para cá, mas existe muita coisa ainda a ser feita. Existe ainda uma grande lacuna. Eu diria mais que uma lacuna, um abismo, entre o que é, de fato, a história da África e aquilo que é feito na escola. Então, a gente vê algumas iniciativas, porque acham que o negro só contribuiu com a cultura. E, assim mesmo, uma cultura de forma estereotipada, como se fosse aquilo que os folcloristas faziam entre o século XIX e o século XX, como folclore. É a capoeira como folclore, é a comida típica, então você não tem o respeito à religião. Esse é o pior estigma, a religião africana ou de matriz africana. Os professores não conseguem trabalhar isso na sala de aula, porque eu acho que o primeiro passo é vencer a nossa ignorância. E aí, você só valoriza, você só respeita aquilo que você conhece. E, se você não conhece, você vai continuar reproduzindo o discurso do poder, que ela falou aqui no início. Aqueles que são donos do poder e que querem manter a sociedade nessa condição para que a gente possa continuar sendo utilizado. Essa é a máxima do capitalismo liberal. Por quê? Conforme a Wanda diz, desde o momento que o primeiro negro reagiu contra a escravidão, você tem o movimento negro, você tem uma luta contra a abolição. Mas a luta, de fato, contra a abolição só vai nascer com a Revolução Francesa e com o iluminismo. Mas o próprio iluminismo e a Revolução Francesa vai encontrar, ou seja, os pesquisadores de origem iluminismo vão encontrar uma saída para não fazer a abolição. E aí, essa saída está no cientificismo que vai criar o imperialismo europeu. Que eu vou à África, eu não, os ingleses, os franceses, os portugueses vão à África, agora não só para capturar escravo, mas tirar todas as riquezas da África para atender a necessidade da Revolução Industrial. E qual é a justificativa? Agora que eles não são civilizados. E nós estamos levando a serviço da ação. É o fardo do homem branco. Então, isso, de fato, é uma dívida social muito grande comparada ao holocausto nazista. Então, a gente tem o holocausto negro, sim. E essa é uma dívida social que tem que ser paga. Eu não estou falando aqui em indenização de dinheiro, não. A dívida social você paga de várias formas. Primeiro, com reconhecimento. que nós contribuímos de forma tão intensa como qualquer outra etnia para a construção desse país, que é o Brasil. Bom, estes são os especialistas no assunto. Eu acho, talvez, esse debate não precisava ter existido se você, telespectador, tivesse lembrado que 13 de maio, a abolição da escravatura faz parte da sua história, faz parte do seu sangue. Todo dia, pense um pouco sobre esse assunto. não precisa ser esquecido, tem que ser lembrado, tem que ser executado, feito e respeitado. Essa gente da melhor qualidade é o que eu peço. Uma salva de aplausos para vocês, os três. gente carioca contribuindo assim para a cultura, para a nossa história. Preste atenção, 13 de maio de 1888, 125 anos da assinatura da Lei Áurea. Não se esqueça dessa data, sinta na sua pele, compareça, compartilhe essa data. Fernando Resco para a gente carioca. mandaram não fazer isso, mas eu faço, faço o que eu gosto, minha voz é bonita, não é? Super Vídeo Produtora Equipe altamente especializada Equipamentos de última geração Guarde suas lembranças para sempre Gravações de eventos, programas de reportagem Recuperação de áudio e fitas de vídeo morfadas e danificadas com o tempo Qualidade profissional 22671634 22476017 Ipanema for Travel Roteiros nacionais e internacionais Pacotes personalizados Consultoria, Câmbio, Intercâmbio e Brasil Travel Money Cruzeiros, Passeios, Seguro Viagem, Aluguel de Carro no Exterior Operador para Mercado LGBT Também providenciamos agendamento de visto americano Atendemos em 5 idiomas Prudente de Moraes Uniaset Loja C Esquina de Teixeira de Melo Bem em frente à Praça General Osório O destino certo De uma boa viagem Super Vídeo Locadora Grande acervo De DVDs e Blu-rays Pedidos por telefone Com inscrição Entregas em domicílio Todos os dias Das 10h às 22h O melhor acervo do Rio Ipanema Eumaitá Pisconde de Pirajá 86 Telefones 2522 0153 2522 6893 Largo dos Leões 81 2266 4547 Super Vídeo Locadora Aqui você é atendido Por quem gosta E entende de cinema